Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Let's Play e hoje eu trago pra vocês um novo jogo mundo aberto de zumbis e uma hora de julho daquilo offline, trata-se da versão 2.5 do jogo Occupation pra quem conhece Occupation cara, com certeza vai curtir esse game, ele tá melhorado né eu não sei se é o objetivo dos desenvolvedores de fazer uma versão 2.5 que é em vez de o 3 ou atualizar o 2 eu acho que eles melhoraram bastante coisa né, vou tá jogando aqui um gráfico no Hague apesar que o forte galera desse jogo não é gráfico, mas é um jogo muito divertido, vai rodar em muito celular com giga de RAM mano, eu arrisco até dizer que 500 de mega de RAM roda cara, se pá, eu não tenho certeza não em questão de missão não, começa exatamente desse jeito aí tem a biblioteca aqui, a gente pode até entrar se quiser, invasão né, invasão, se a gente quiser pá eu tenho que comprar armas pra tá matando zumbis galera, o jogo funciona assim pra quem não conhece Occupation cara, eu acho difícil né, pra quem conhece o conteúdo mobile ele fica também em primeira pessoa, basta a gente apertar em 3D cara, muito show a gente tem que ir aqui na loja de armas tá, então vamos lá aqui ó, gun shop peguei uma Glock e bala, beleza, vambora a gente tem a lanterna agora também ó só que tá claro, não vai servir pra nada cadê o zumbi? olha aí o zumbizão aí ó beleza, a gente vai tá matando aqui os zumbis ó, a gente também fica infectado e morre tá puta porra o cara vai em direção ao zumbi, é muito inteligente o game money aqui ó, pra tá comprando coisa beleza, o seu ex tem que ter mais zumbi, tem um pra cá ó, tem uma parada piscando mano, tô achando o gráfico bem mais alto que todos os outros peixes né, tô falando na real pra você ó, tem como mirar tem uma parada aqui piscando ó, deixa ver o que que é isso não sei mano, tô dentro dessa parada piscando, não sei o que é tem que matar os zumbis né tá mano, essa mira aqui é muito boa não ela é meia bugada, não fica no meio que porra é essa que tá piscando aqui que eu não sei é a loja pra ir na loja de novo ó acho que sim, não sei tem mais nada na loja mano ó, tem dinheiro aqui a gente vai ganhando dinheiro na missão, aí eu consegui completar a quest beleza pra onde que eu tenho que ir agora mano, salvei o dia a gente pode matar o Manos também tá galera se quiser, a gente fica à vontade aí a gente vai pegando dinheiro bom galera, vou estar deixando o vídeo por aqui cara, eu acabei não achando oxi, fui infectado velho eu acabei não achando aí o objetivo né, fiquei arrudeando aqui mas é pra vocês verem como é que é o jogo, é um update do do segundo game né galera, tá aqui anoitecendo, a gente pode dormir, a gente ganha missão a gente pode comprar várias armas e não matem crianças não galera, o grito de todo mundo é igual mano, tipo essa mina aqui tem um grito de ó, de todos os caras, tá ligado, aqui é igualdade pai até aqui Obrigado.